Depois de uma sequência vitoriosa, o Vasco acabou perdendo para o Palmeiras em Brasília, seu mando de campo, mas tinha mais palmeirense que vascaíno. Infelizmente o Vasco perdeu, conseguiu acumular gordura e está no top 10. Também o Vasco reclama de um lance de pênalti, mas aí vai do VAR e o juiz acabaram não dando pênalti para o Vasco. Confira o debate, créditos ao troca de passes do Esporte TV. Foi um jogo muito equilibrado do ponto de vista das ações. O Palmeiras foi melhor do que o Vasco, até porque tem um time melhor, um trabalho mais consolidado. E o gol nasce de uma falha do Rayan. O Rayan estava de cabeça baixa, foi recuar a bola e acabou dando no pé do Flaco. Depois o Palmeiras criou uma ou duas boas chances. O Vasco teve uma boa chance no segundo tempo com o Verrete. Deve haver uma chance do David também chutando de fora da área por uma boa defesa do Everton. Se você for olhar o jogo, não foi um grande jogo, mas foi um jogo muito estudado, um jogo de muita aplicação tática dos dois lados. A marcação superou a criatividade no jogo de hoje. E o Palmeiras, quando fez 1x0, o Palmeiras é um time muito pronto, muito maduro. Depois que ele fez 1x0, ele controlou muito o Vasco. E aí só no segundo tempo, quando o Rafael começou a mexer no Vasco, e o Abel demorou um pouquinho, quer dizer, demorou na minha opinião, não fez as substituições logo, foi fazer com 30 já do segundo tempo, ali naquele momento o Vasco estava melhor, porque tinha oxigenado o time, estava mais presente no campo de ataque. Esse foi o lance do Rafael Veiga no fim do primeiro tempo. Então, se você for me perguntar se o placar foi justo, Eric? Foi justo, porque o Palmeiras controlou a maior parte do tempo o jogo, teve mais chances de gol, claras, esse contra-ataque aí o Maurício também chutou em cima para a boa defesa do Léo Jardim. Mas não foi um jogo assim, os últimos jogos o Palmeiras tinha passado por cima dos adversários. Dessa vez o Vasco ofereceu muita dificuldade também para o Palmeiras. Esse lance, o PC já disse que foi bem anulado a marcação do pênalti. Eu aqui no intervalo falei para vocês que fiquei muito na dúvida, porque eu acho que a gente já viu lances assim no campeonato serem confirmados, o pênalti. E aí a gente vai voltar na questão do critério. E aí um pênalti naquele momento do jogo faria muita diferença a favor do Vasco, porque era exatamente o melhor momento do Vasco no jogo, foi quando o Vasco conseguiu ocupar mais o campo de ataque. E aí, Jessica? Eu gostei da postura do Vasco. Foi uma derrota, poderia ter feito seu gol também, mas o Vasco conseguiu anular por boa parte do jogo a movimentação que acontecia entre o Richard Rios, o Rafael Veiga e também o Maurício ali pelo lado direito do campo e na área central. Essa marcação dificultou bastante as ações. O Felipe Anderson estava um pouco fora do ritmo, não conseguia dar muito ornamento na jogada. Mas é difícil segurar esse trio de jogadores do Palmeiras pela qualidade que tem. Agora, é um Vasco bem postado. Os jogos do Vasco é de disputa, de entrega física, e isso tem complicado bastante até a vida de um Palmeiras que é tão poderoso. Poxa, eu tenho uma visão diferente da sua. Justamente pelo fato de o Palmeiras ser melhor, e não é pouco, no Palmeiras é bem melhor que o time do Vasco, eu achei imperdoável, na minha visão, claro, o Vasco começar o jogo tão mole, tão aéreo, dando muita bola para o Palmeiras. Claro que o Leandro radicalizou. Mas o Vasco começou a dar muita bola para o Palmeiras, e quando acordou, já estava um a zero. Foi um jogo muito parecido com o do Flamengo, que o começo do jogo do Vasco contra o Flamengo também teve muita dificuldade para sair jogando. E hoje, a mesma coisa também, muita dificuldade para sair jogando. E o Verrete, no fim do jogo, ele falou isso, a gente precisa encarar o jogo desde o primeiro minuto, não só depois que a gente toma um gol. O Verrete falou isso. Aí equilibrou, tomou um gol, mas aí já estava zero Palmeiras. Para buscar, é uma Everest para escalar. É verdade, acho que desde o primeiro minuto poderia ter acontecido. Mas foi um jogo bastante truncado, né? Foi truncado. A velocidade do jogo era diferente. O Everton, o gramado é novinho, né? Eles fizeram uma reforma, um novo gramado no Mané Garrincha, mas o Everton, e eu tive essa impressão com o Graffiti, que ela estava segurando um pouco a bola. Talvez molhar mais, como o Everton falou, para dar mais dinâmica, mais velocidade. Mas, nossa, nem se compara com o que era o gramado do Mané Garrincha. Mas eu acho que isso também tirou um pouquinho da velocidade do jogo, da dinâmica do jogo. E um ponto legal, Eric, não sei se você concorda, foi a entrada do Coutinho. Sim, eu já achei que ele ia ser titular hoje pelo pouco que ele fez no jogo contra o Flamengo. A gente tinha entrado contra o Flamengo, que foi tão bom, hoje entrou também, melhorou o time. Hoje ele já jogou mais minutos do que o jogo contra... Eu imagino que o próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro em BH, pelo Brasileiro. Depois eu acho que o Vasco segue em BH, ou volta e vai, mas vai pegar o Atlético Mineiro pela SEMI da Copa do Brasil. Eu acho que nesse jogo contra o Cruzeiro, já no próximo fim de semana, o Coutinho vai começar como titular. E o Flácus, aquela bola de bicicleta entra, hein? Terminou o domingo com dois gols, um deles de bicicleta. A gente vai ouvir os treinadores depois da vitória do Palmeiras hoje em Brasília. Mais uma vez, como eu tenho falado nos últimos jogos, a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe nessa competição do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho e equilibrado. A gente conseguiu, no segundo tempo, empurrar o Palmeiras para trás. A gente criou oportunidades. Foi contra-atacado. O Palmeiras é uma grande equipe. Não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar as jogadas. E um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo, o lance do pênalti. E fica. A gente está buscando evoluir a nossa equipe. A gente está tentando jogar contra todo mundo. Então, a gente falou muito entre nós na semana de a gente tem que jogar, a gente tem que buscar o gol, a gente tem que colocar a bola no chão. E foi nesse momento que a gente errou. O Rayan teve um erro que faz parte do processo. É um jogador jovem. Teve um erro há pouco tempo atrás. E a gente sabe como é pesado para ele. Mas o que eu acho que tem que ficar é o quanto a gente reagiu como equipe a mais uma vez um erro individual. E o quanto o Vasco lutou até o final para buscar um resultado melhor aqui, pontuar aqui, buscar o empate ou a vitória. E eu acho que tem que ficar isso. Tem que ficar o quanto a gente está conseguindo competir contra essas equipes grandes. E eu não tenho dúvida que a curto prazo a gente vai conseguir buscar as vitórias contra esse nível de equipe. Eu não tenho dúvida nenhuma que jogar em São Januário não tem lugar melhor do que São Januário para o Vasco jogar. Lá realmente é um caldeirão, é uma atmosfera completamente diferente que a gente não consegue ter em nenhum outro lugar. Então, de fato, jogar em São Januário é um peso muito grande para a gente. Nos empurra demais a torcida. E lá a gente tem certeza que é algo que deixa a gente mais forte ainda, o fator jogar em casa. Mas a gente tem que colocar aqui que a torcida também nos empurrou bastante. É um estádio que tem a tua história. Claro que é um estádio neutro, até pelos ingressos divididos ali. Então, vira um estádio neutro. E a gente não tem dúvida que em São Januário a gente é muito mais forte, vai nos empurrar muito mais. Então, quanto mais a gente puder jogar lá, a gente sabe que a nossa força fica muito maior. Primeiro, jogar um jogo de cada vez. Eu, pessoalmente, sinto-me mais leve, mais tranquilo. Durmo melhor. Não tenho tantas viagens. A minha família agradece, especialmente a minha esposa. Diz que eu estou mais bem-humorado e tudo em casa. E isso é bom. Como te digo, tem muito a ver com isso. Eu acho que este descanso nos dá anos de vida. Eu falo por mim, dá-me vida este jogar de domingo a domingo. Mas, como eu disse ao teu colega na última conferência de imprensa, um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. Neste momento, a classificação diz que é o Botafogo que está na frente e por mérito próprio. Trabalho dos seus jogadores, trabalho da sua direção, trabalho do seu treinador. E nós vamos, jogo a jogo. Um jogo de cada vez. Agora, não podemos me mentir. Vocês sabem que Palmeiras, em todas as competições que entra, entra para ganhar. Feliz ou infelizmente, não sei, ficámos eliminados da Libertadores. Ficámos eliminados da Copa do Brasil. E nós temos que matar o jogo. Nós somos uma equipa que cria muitas oportunidades. e nós hoje devemos, pelo menos, mais um golo. Em relação a esse lance muito específico, eu acho que o árbitro e o VAR seguiram exatamente a regra. É a minha opinião só. Como o Arto marcou falta, se o Arto não marca falta, eu acredito que o VAR não vai chamar. Como o Arto deixou passar e marcou falta, alguém do VAR disse, olha, eu quero que tu venhas aqui ver e analisar porque tu marcaste falta. O árbitro foi ver, analisou. E na minha opinião, volto a dizer, eu acho que ele seguiu a regra. A bola bateu na mão, correto, mas a bola está, o braço está numa posição natural e encolhido no corpo. Esta é a minha interpretação. Mas eu não sou o árbitro. Mas gosto muito que os árbitros sigam as regras. Como foi, por exemplo, no último jogo o Caio agarrou, como o último defensor agarrou o centroavante do Criciúma e, por exemplo, no jogo contra outros jogos, contra o Botafogo, não foi isso. É só seguir as regras. Estão três árbitros dentro do campo, mais um auxiliar, que é o quarto árbitro, e estão não sei quantos no VAR. Portanto, eles têm que conhecer as regras de fio a pavio. E quando eles conhecem as regras de fio a pavio, só têm que seguir as regras, doa a quem doer, ou favoreça no sentido de seguir o que é a regra. E eu acho que ele seguiu a regra, na minha opinião. Está bem? Olha, a divulgação desse áudio promete. Eu estou louco para ouvir como é que foi o diálogo entre a cabine do VAR e a arbitragem de campo. No público, hoje, o Mané Garrincha registrou, segundo dados do Espião Estatístico, matéria publicada hoje no GE, o maior público pagante do ano no futebol brasileiro. 62.186 pessoas no Mané Garrincha para Vasco e Palmeiras. Num jogo que tinha a manda do Vasco, mas, como vocês podem ver, um estádio que me pareceu dividido, Eric. É, a antiga dona da SAF, do Vasco, a 777, havia vendido já esse jogo para uma produtora de jogos, em Brasília, evidentemente, que comprou o jogo. E aí ela não quer saber se vai ser 10%, 20% de torcida visitante. Ela quer vender os ingressos todos. E foi o que ela fez e abriu para todo mundo. Quer dizer, o Vasco acabou perdendo um pouco essa questão do torcedor, né? De ter maioria no estádio. Se fosse em São Januário ou no próprio Mané Garrincha. E aí você enfrenta o Palmeiras com o mando claro do Palmeiras e faz num jogo com o mando que é campo neutro. É, o Rafael Paiva falou muito bem. Campo neutro, total. Campo neutro, total. Não é o gramado deles, estádio dividido. Campo neutro.